Nesta tarde, o Ministério Público Federal divulgou notas sobre o resultado das reuniões de ontem e desta sexta-feira. Participaram os representantes da CESAL, do Ministério Público Federal e do Hospital Universitário. Entre os pontos acordados estão que os atendimentos serão retomados na segunda-feira, dia 20, mas serão atendidos somente pacientes regulados por meio do SUS, à exceção para casos urgentes e com risco de morte. Haverá auditoria dos pacientes classificados nos setores amarelo e laranja, serão realizadas campanhas de esclarecimentos à população sobre essa nova dinâmica. A CESAL deverá encaminhar relatórios diários ao HU, ao MPF, com nomes e senhas do Sistema de Regulação do SUS, dos pacientes encaminhados tanto ao Hospital Universitário quanto ao Hospital Regional e Santa Casa. E a CESAL fica encarregada de disponibilizar um servidor para realizar a conferência diária dos encaminhamentos ao pronto-socorro do HU.